Ai, Saraiva, corre aqui, Saraiva, corre! O que foi, Tami? Tem uma barata aqui debaixo do lençol que tá precisando levar paulada, Saraiva! Tem uma barata pra levar paulada? Pega ela, pega! Calma que eu vou dar a palavra na hora! Pega a barata, eu pego! Toma a barata! Cai ela! Come a remédio também! Cadê a barata? Que porra que você tá fazendo, Saraiva? Matando a barata que você falou! Estalhado!